Em 1999, um ator Mirim chamou atenção ao interpretar o filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra. E hoje, 25 anos de sua estreia na televisão, se firmou como um dos maiores galãs da atualidade. Nesse vídeo, você ficará sabendo de quem estamos falando. Em 1999, Terra Nostra fazia grande sucesso na TV Globo e apresentava, até então, uma criança desconhecida do grande público. Francesquinho, filho de Juliana, Ana Paula Arósio e Matheus Tiago Lacerda, conquistou o Brasil com muita beleza e talento. Responsáveis por abrir as portas para que se formasse um dos maiores e mais desejados galãs de novela de hoje. O pontapé para a carreira deste artista foi curtíssimo e só aconteceu no último capítulo da novela, exibido no dia 2 de junho de 2000. Terra Nostra foi, no entanto, a sua primeira e um tanto vergonhosa aparição na TV apenas aos dois anos de idade. A partir daí, o pequenino, eternizado como filho de Ana Paula Arósio na ficção, demorou 15 anos para voltar a brilhar na tela da TV Globo. Antes com vergonha de sua participação em Terra Nostra, ele começou a viver, de fato, um sonho na emissora. Vieram papéis em Malhação Rock Story. Éramos seis e até mesmo uma participação na tão cobiçada Dança dos Famosos, onde chegou a rolar beijão em uma dançarina. Hoje, o já não mais pequenucho faz sucesso com seu físico imponente, beleza única e olhos azuis marcantes. Já sabe, né? Estamos falando do astro Nicolas Prats. A carreira de Nicolas Prats rumo ao status de galã da Globo, Nicolas Prats, já aos dois anos. Quando viveu o filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra, demonstrava o que estava por vir. Filho de Gisele Prats, uma das doze garotas do zodíaco do planeta Xuxa, ele já cresceu tendo um deleite do que era. Após explicar para a mãe de Nicolas o que precisava, ela acabou concordando e o galã foi aprovado para viver o filho de Ana Paula Arósio e Tiago Lacerda, intérpretes de Juliana e Mateu. Muitos anos se passaram até que o ator tivesse vontade de atuar novamente. Nicolas até tinha vergonha de falar sobre a experiência no folhetim global. Sua mãe, Gisele Prats, foi assistente de palco de Xuxa no programa Planeta Xuxa, enquanto estava grávida de Nicolas aos 18 anos. Aos 43 anos, Gisele é mãe coruja e sempre apoiou os relacionamentos do filho, incluindo o atual com Sabrina Sato. Mas afinal, quem é a mãe de Nicolas Prats? Gisele começou sua carreira artística aos sete anos no teatro em Niterói, Rio de Janeiro. Sua participação como garota do zodíaco no Planeta Xuxa, marcou sua entrada no cenário nacional. Após essa experiência, dedicou-se ao teatro, música e até mesmo à psicologia durante um período afastada dos palcos para se dedicar à família. Além de mãe de Nicolas, Gisele também é mãe de Maria Fernanda, de 14 anos e sempre demonstrou apoio aos relacionamentos do filho mais velho. Seu histórico artístico inclui trabalhos em peças teatrais, musicais e até mesmo passagens por bandas ao lado de grandes nomes da música brasileira, demonstrando sua versatilidade e paixão pela arte. E você? Ficou surpreso ao saber quem é o galã que fez o Garotinho de Terra Nostra? Comente aí! Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!